Oi gente, tudo bom? Nós vamos dar uma saídinha agora Ah, ele foi ali na garagem, foi pegar o carro na garagem E a gente tá indo agora tomar o café da manhã Aqui na padaria Eu ia fazer o café da manhã aqui em casa mesmo Mas aí ele Disse, não, vamos tomar o café da manhã na padaria Então vamos, melhor pra mim, né? Não faço nada E depois vamos sair pra dar um passeio Porque o dia tá lindo, lindo, lindo Vou mostrar pra vocês, tá um dia de sol Só que assim, faz esse sol, mas faz frio, né? Também Então a gente aproveitou Aproveitamos, aproveitar o dia hoje Pra sair, passear Pra não ficar o dia todo metido em casa Com esse solzão, aproveitar, né? A gente ainda continua de férias Agora é de inverno, que Angle tem esses dias de férias Até o dia 7 Ele volta a trabalhar, 7 de janeiro, depois de Reis Aí a gente aproveita pra passear Eu vou de férias junto com ele A gente já tá ali programando as férias dele de verão Olha como tá gostoso o sol Andar pelo sol tá bom, né amor? Mas na sombra faz um frio danado Aí a gente veio pro sol Ó, tá o pessoal todo nas terracinhas Ó lá atrás Nós vamos bater perna por aqui Já fiz uma comprinha ali Tá gostoso aqui, né? O sol Vamos sentar aqui um pouquinho Ficar aqui Observando a marina Vamos aqui nesse outlet De Cujeredo Que é fora de coronha Olha a panela de pressão Essa da marca Tefal Olha essa vermelha Super pesada Essa tá de R$99 Pesada, né amor? Mas e tamanho pra gente? Eu acho que esse tamanho seria ideal R$99, R$129, R$139 O preço normal seria R$144 dessa Mas aqui no outlet sai por R$99 Cocedor a vapor Ai que legal, ele vai cozinhando a vapor É uma dessa que a gente tava querendo Só que eu queria pequenininha pra gente botar na mesa Pra assar a carnezinha assim Churrasquinho Churrasquinho Só que essas são grandes, né? Eu queria uma menor Olha Isso aqui é coisa de casa Olha só essas calças, gente R$19,90 Ela era R$39,90 E olha o Jalé com esse aqui Que lindo Gostei R$19,90 Essa qual que é? Essa é Levis Tá quanto? R$89 Da marca Levis? Sim Eu trabalhei com essa marca Já meu primeiro trabalho foi com a Levis Lá em Aracaju Angelo tá vendo uma botinha pra ele Essa aqui ele tá usando Ele comprou aqui nessa loja Olha que tem umas bonitas também Ah, essa marca Timberland Também é uma marca boa Essa marca Gente Isso daqui pra mim é igual que andar em cima de um trator Vigia pesado Gente do céu Que horror Aqui, ó Sua talha R$41 Essa é toda a marca da Panamá Jack Olha o que eu tô olhando Que eu tô provando Esse Olha que bonito, gente Lindo, né? Tipo, um bocacinho E, assim Mais clássico pra usar com essas calças Eu adoro Qual? Esse é igual, não? Tá mais barato? Não, o mesmo preço R$65 O preço normal dele é R$76 E aqui Eles vendem por R$65 Olha que bonito, né? Achei lindo ele E esse é um sapato de uma marca boa De couro Essa cor Que a gente chama Bordeaux Ou Granat Olha o outro Muito bonito também São sapatos mais clássicos Amém? Ele tá dizendo aqui Que esse é o sapato de Cine Sienta Cine Sienta é Cinderela Porque tem um laço Gente, é tanto sapato barato aqui O marido já sentou ali Esse perfume é uma delícia O preço oficial é R$ 88 Outlet R$ 54 E agora está por R$ 39,95 É uma delícia É o Jean Paul Gaultier Ele já vai sentar ali Enquanto eu vou dar uma olhadinha nas coisas O problema é que aqui nesse Outlet Não se pode filmar em lugar nenhum Ele chamou a atenção Já me chamaram a atenção uma vez Quer dizer, duas vezes Coisa linda Olha esses Esses aqui, ó Da Kiko, tá de um euro Brilho labial, eu vou levar três pra mim Cada um de um tonzinho Tudo cor de boca Eu gosto Eu vou aqui arrumar minha cozinha De CD De coisas que a gente tem aqui Tava no carro Agora Com o carro Esse Não tem entrada pra DVD, né? Porque Os carros hoje mais modernos Mais música com pendrive E tal Aqui em casa a gente não usa Eu vou colocar numa bolsa E botar lá perto do container Isso e mais outras coisas Pra quem quiser levar E olha que dia lindo Ai, gente Com essa música Eu não posso falar nada, né? Gente, olha só O banquinho Vou jogar fora Tá mal E não tem como ajeitar São dois da cozinha Sabe? Aí eu vou jogar um fora E aqui foram todos os papéis Que Angel eliminou Dali Tá vendo? Duas bolsas cheias Esse é o que a gente sentava Aqui na barra Pra tomar o café da manhã Olha só, gente Duas jaquetas de Angel Que a gente vai ter que Já eliminar aqui Vamos doar Olha só Que eu tenho aqui, ó Já dois sacos de coisas Que eu tirei dali Esse casaquinho Que eu usava aqui Dentro de casa Mas ele é tão ruim, gente Comprei lá na Primal Esse daqui É como ele fica, ó Todo amassado Cheio de linha Gruda, ó As coisas, ó Aí eu não quero mais ele Essa jaqueta de Angel Uma jaqueta muito boa Mas já tem muitos anos Que ele tem essa jaqueta E olha só Que quando fica muito Passa de muito tempo Olha como começa a ficar Ele usou agora na viagem E lá na viagem Ele roçando o braço aqui Aí foi o que a gente percebeu Foi muito engraçado A gente tava na rua Quando a gente percebeu isso Aí essa daqui Que é a que ele tava usando Agora, recente E olha só O que foi que aconteceu Lá em... Não, já foi aqui em Espanha No segundo hotel Quando a gente foi subir No elevador com a mala Ele encostou Isso aqui na porta Pra abrir a porta Pra empurrar a porta E olha o que aconteceu, gente Rasgou aqui Tá vendo, ó E aí não dá, né Pra fazer nada Aí eu disse Ele, você quer que eu Dei uns pontinhos Ele não amou, não? Aí essa já vai também Pra doar Porque essa ele comprou Essa tá boa ainda Comprou ano passado Essa semana a gente Vai passar lá pra levar No lugar onde a gente doa Vou sentar aqui Pra mostrar pra vocês Algumas coisinhas Que a gente comprou lá Ontem na nossa saída É... Que eu aproveitei E entrei naquela... Eu nem sei se eu mostrei a loja Hum... A loja de coisa de casa Tava tão cheia Foi bom ter entrada Que eu peguei umas promoçõezinhas boas Ó, eu comprei Essa aqui foi 3,55 euros Ó, é piso Piso de banheiro Então eu trouxe 2 Toalha de banho A gente tá precisando Trocar nossas toalhas de banho Porque chega um momento Não sei se passar aí com vocês Que quando a gente olha Tá, as toalhas de banho Tudo velha Só que eu numa levada Dessas minhas... Das coisas que eu dou, né? Que eu faço doação Das roupas e tal Eu já peguei algumas Algumas que estavam... Tinha umas... Acho que umas duas muito velhinhas Que eu nem botei pra dar, né? Mas tinha umas que ainda dava Eu coloquei E aí eu dou lá E eles decidem lá, né? No lugar onde a gente doa Se serve pra dar pra alguém Ou não Eles que decidem, né? E aí eu tenho mais aqui Quero eliminar pelo menos uma 6 Que aí eu já peguei 6 Pra poder repor essas, né? E eu vou comprando pouco a pouco A princípio eu queria com um tom bem clarinho E eu queria comprar todas assim Seguindo o mesmo tom Aí se eu comprasse todas dessa cor Ou todas dessa cor aqui Eu queria todas de uma coisinha só E aí a que fosse minha Eu ia pegar e colocar Ou a dele Colocar, abordar na mão A inicial do nosso nome, né? Ou J ou A Pra gente saber Já que ia ficar todas da mesma cor Igual se eu comprasse todas brancas, né? Então a gente decidiu assim Quando a rosa tiver no banheiro É a minha E quando tiver a verde É a dele Ele nunca vai pegar uma rosa E eu nunca vou pegar uma verde Vai ser assim Então eu comecei com essas 6 toalhas Vou ver se elas são boas mesmo Dessa daqui eu nunca comprei E se forem boas Depois, futuramente Eu compro mais toalhas E tava na promoção de 3 por 2 Eu levava, comprava Trazia as 3 Mas eu só paguei Pagava 2 Então aqui, dessas 6 Eu só paguei 4, né? Ganhamos 2 É isso Ah, comprei também Esse joguinho aqui Que eu tô de Esse conjuntinho Que eu tô de De Tchanda Que é como a gente chama Esses conjuntinhos aqui Que eu acho que em português Em Brasil chama É tipo moletom, né? Esse aqui é de teciopelo Aquele veludinho Ó, como é E olha só que bonitinho Só não gostei muito da blusinha Que eu achei muito comprida Eu queria que ela fosse Mais ou menos aqui assim É azul marinho Ó, e ela é bem altinha Eu vou ter uma blusinha por dentro Ela é bem altinha Tem um elásticozinho aqui Tem um frisozinho vermelho Aqui do lado E a jaquetinha, né? Assim, ó E eu posso abrir aqui Vou ter que usar com a blusinha por dentro Que fica legal Pra ficar tanto dentro de casa Como pra É... No dia que eu quiser sair Pra fazer caminhada, né? Um dia mais friozinho Eu posso colocar Porque em casa Eu gosto de estar com roupinha assim Não gosto muito Passar o dia todo De pijama, não Então essa é quentinha Pra ficar dentro de casa E eu gostei bastante Porque a perna dela embaixo Olha, a perna dela embaixo É assim Folgadinha, tá vendo? Não tem aquele negocinho Que a perna embaixo Que aperta embaixo Eu não gosto daquele Então eu gostei bastante Dessa daqui E é bem molenguinho E melhor o preço Gente, o preço desse conjuntinho Foi 15 euros Eu gostei tanto Que eu fiquei com vontade De pegar outro Mas o que tinha outra cor Que tinha lá Era muito feio Era todo marrom Aí eu achei uma cor horrorosa Então eu gostei Esse aqui não é vermelho É meio cereja Então eu gostei bastante Olha, amor Você viu a vestida no conjuntinho? Você gostou? Eu não tinha visto Ele tava comigo quando comprei Mas eu não provei Tá bonito O conjuntinho? E agora Já tô arrumadinha Tomadinha banho O marido já levantou E vou Já botei a mesa E agora vou terminar Nossa comedia já tá quase pronta Pra gente comer Descansar um pouquinho Que depois a gente vai lá Visitar a mamã Minha sogra Eu vou fazer Esse escalopim Que é isso daqui Essa carninha Com um molhinho madeira Champignon Essas aqui Acompanhado de um purê de batata Que eu já fiz E os pimentões vermelhos E de entrante Eu vou fazer só pra anca Esse daqui Que ele gosta Que é as angurinhas Viu como é fácil Cozinhar aqui? Muito prático Não precisa aquele negócio Ó, o purê Já tá aqui Só vou botar mais no fogo Pra esquentar Acrescentar um pouquinho Um pouquinho de leite Que eu não quero ele bem molão É bem fácil Não tem esse negócio De fazer arroz Feijão Macarrão Tudo Talvez Posso fazer também Alguns dias eu faço Tipo comida brasileira Também Olha Que delícia Olha só Meu batom novo Que eu comprei Ontem lá na Kiko Esse foi um dos Esse foi o que mais tem cor Os outros dois São totalmente transparentes Um mais com douradinho E o outro Bem transparente Vocês gostaram? Ficou legal, né? Não gosto de batom, gente? Saiu assim, manchadinha Daqui a pouco já como Batom e não tem mais nada na boca E o bom dele É que ele é pequenininho Ó, pra botar na bolsa Tá ótimo, né? Minha bolsa é pequenininha E o meu look É esse daqui Vê se vocês conseguem ver, ó Essa blusa que eu comprei Recente Ó como ela é molinha A malha dela Tá vendo? A linha dela é bem molinha É... Vocês já viram no vídeo Que eu fui pra Portugal, né? É... Eu vesti ela Primeira vez Olha como ela é bonita aqui E a manga dela é bem fofinha Gente, eu paguei por essa blusa 5,90 euros Só que eu comprei ela nas promoções Eu não comprei ela agora Agora faz pouco, não Já tem um tempinho atrás Nessas promoções que tem aqui Ó, eu coloquei assim por dentro da calça Essa calça tem a cintura um pouco alta Aí eu boto a frente assim Ó que legal que fica, né? Aí hoje eu tô levando essa bota aqui Que eu uso ela pouquíssimo Ela tem um saltinho Deixa eu ver se dá pra você ver Que o marido agora já foi Ó, tá vendo como que ela é? Ela tem saltinho Aí olha só Vou levar esse casaco também Né? E... Esse daqui Tem que ser assim, gente Cheio dos abrigos Olha que acabou de chegar pra mim Chocolate quente Que bom Ali é Coruña Nós estamos do outro lado Em Mera O céu tá todo estrelado Aqui não dá pra ver Estamos buscando Estamos buscando o Nemo No escuro Estamos estudando as estrelas Gente, tá eu Angel, o tio dele E a esposa E a gente tá aqui Perto da casa de praia deles E eles vieram mostrar um negócio Que novo Um passeio novo Que tem aqui Íamos pro cinema E aí Encontramos com o tio E a tia de Angel E ficamos Fomos lá pra Casa O lugar A casa de praia deles Aqui perto em Mera Conversamos tanto Tanto Foi tão bom E aí A gente acabou vindo pra casa Agora são Dez e meia E vou botar meu pijaminha E assistir TV Assistir algum filme Aqui em casa mesmo Porque Já ficou tarde pra gente ir Né? Acho que a gente vai deixar pra ir Ou quarta ou quinta É isso Ui Vou botar o pijama Peraí Bom dia Hoje é o último dia do ano Dia 31 E eu ó Fui ali embaixo Na panateria Dei uma escapada Pra comprar Um laço Só mudei deles aqui É Pra agora Pro café da manhã Que hoje é aquele dia Que só vai ter Café da manhã Não vai ter almoço Né? E depois vamos ter A janta De fim de ano Então Eu escapei Eu não quero nem ver Ele tava tomando óleo E eu fui lá embaixo Tô toda assanhadinha Os cabelos Eu vou lavar Meu cabelo ainda E olha só Olha Esse daqui É uma delícia Gente Essa suquinha em cima Isso aqui se chama laço Laço Não tem forma de laço Pra mim Mas tudo bem E esse pão aqui Que é uma delícia É de passas Muito Mas muito bom Vamos Vamos tomar Café da manhã Vocês Amanhã suria Vocês ganham um abraço Assim Meu pai todo Hum Hum Né amor? Hum Ele me dá um abraço Super tá Todo dia que ele pode Né? Olha como eu tô assanhada Então hoje é o último dia do ano Amor E aí? Último dia do ano 2018 2018 fora 2019 Tá aí batendo na porta Daqui a pouco E nós vamos tomar Nosso último café da manhã De 2019 Né? Com tudo que a gente tem direito Porque a partir de 2000 E Não Último de 2018 Que a partir de 2019 A gente faz dieta Só o que não Olha Nosso café da manhã Tá aqui Eu vou ver se faço algo hoje Pra colocar aqui É Tô fazendo o suco Daqueles kiwi Que eu mostrei pra vocês Que a gente ganhou uma caixa Né? Olha só Que eu fiz agora Pra gente tomar E agora Vamos desfrutar Do nosso café da manhã Olha só gente Nossa mesa já está pronta Aqui ó Eu optei pelo branquinho mesmo Eu coloquei dois lugares Pra mim e pra Ancal Um pratinho pra entrante Outro prato principal E esse Essas guardanapinhos de linho ó Foi eu que fiz Nessa cor assim É natural Eu achei muito bonito Uma tacinha pra Pra vinho E outra pra champanhe Coloquei umas velinhas Coloquei aqui É Esses passarinhos Que eu comprei Quando eu fui pra Portugal Da outra vez Que eu fui Acho que foi em maio Pra cidade de Chaves E eu comprei até um Pra minha amiga Rosinha E comprei esse pra mim E Esse daqui Eu já tenho Há muito tempo Olha só Que gracinha Eu coloquei as nozes aqui É Também E aqui Dois coenquinhos Com uvas São doze uvas São as uvas da fortuna Uvas da sorte Que é tradição A gente comer Na hora da badalada Então a gente O que faz é Estamos Enquanto isso Estamos com o coenquinho Assim na mão Cada pessoa A gente tá acompanhando A televisão Que passa direto Ao vivo E fica todo mundo Com o coenquinho Assim na mão E botando as uvas Na boca Enchendo a boca de uva E de repente Quando a gente pensa Que não Já tem 3, 4 uvas Acumuladas na boca Eu no primeiro ano Me engasguei Mesmo Logo de cara É muito interessante A tradição Eu acho muito bonito Então tá assim E agora Aqui na cozinha E aqui ó Eu vou preparar Pra hoje Esses Gambones Que chama As vezes eu mostro Aqui pra vocês Um menorzinho Que se chama langostino Esses aqui São gambones Eu deixei aqui Pra descongelar Eu vou colocar aqui Coloco um pouquinho De azeite em cima E vou colocar no forno Vamos comer um ramon Com melão Parece estranho Né? Essa mistura Mas é muito bom Eu enrolo No pedacinho de melão E também vamos comer Esse atum aqui Que é armado Que a Angélia queria Pra comer com as tostadas Que tem ali Ele é bem fininho Ele vem umas Laminas bem fininhas Então eu coloco ele Com um molhinho próprio Que tem aqui Pra colocar em cima dele E também um molho choyo Isso daqui E aí eu tô pensando Isso aqui seria um entrantes Né? Tipo um picoteio Pra gente picar A Angélia disse Que não era pra eu acender a cozinha Não, não, não Não precisa acender a cozinha Não precisa ligar o fogão Né? É pra fazer comida Não de fogo Comemos só isso daqui Mas eu tô pensando Em fazer Um risoto Que eu já tenho Aqueles de pacotinho E fazer Porque é facinho Pra gente comer Eu ainda vou decidir Aqui Então É bem prático As ceias aqui Gente Não se faz tanta comida Não, tanta coisa E eu já tô deixando Vou deixar preparadozinho Gente Olha só Que atardecer Mais lindo Olha essas cores Gente Tá muito lindo Ai meu Deus Esse vídeo Vai ficar enorme Eu quero mostrar Tudo Primeiro vídeo do ano Mostrando Tudo 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 Pra vocês Olha que maravilha Ontem à noite Nós estávamos ali Em Mera Olha que cores lindas Não tem filtro Eu não vou colocar filtro Na edição É exatamente assim Como eu tô mostrando agora Que tá aqui Que meus olhos estão vendo Dá pra agradecer Gente É só pra agradecer Mesmo Muita gratidão E que O próximo ano A gente abra Muitas outras janelas Né? Como eu tenho aberto Aqui no canal Janelas E mais janelas Mostrando pra vocês Que esse ano 2019 Muitas janelas Se abrirão Para todos nós Oi gente Daqui a uma hora Chega 2019 Chega 2019 E a gente tá indo Agora Já jantamos Estamos indo agora Na casa do tio de Angel Que tá bem aqui Na rua embaixo A gente vai andando Que eles ligaram pra gente Chamando a gente Pra gente ir tomar As uvas lá Né? Que eu falei pra vocês Aqui atrás E a gente não vai tomar Acabar que não tomamos as uvas Lá em casa Lá em casa Lá em casa Porque a gente vai tomar Com eles lá E é isso Só que eu não vou poder mostrar pra vocês A gente se vê amanhã Com a continuidade Não Eu não vou gravar o pessoal Eles não vão querer participar Não sei Tá bom Não A família eu não vou gravar Não vou querer sair no YouTube Então se der Eu gravo Pelo menos a gente Se engasgando com as uvas Viu? Uma foto pode Uma foto pode Angelis Uma foto pode Então tá A gente já tá descendo Logo aqui embaixo Vamos lá Tô com o nariz pingando Olha como estou Bonita E aí Este é o Angelis Não parece Mas é o Angelis Que een elders Que nervios Eu entro Es lo pone em digital Ai! Me também! Hum! Muito bem! A mim não me saquei os... os carregos... os carregos! O que vai! O que vai? O ano que vem é mais pequenita, por favor! E sem pepita! Os implantes! A mim me quedam 3! A mim me quedam 3! A mim me quedam muito! Ana! Ana! E hoje é o primeiro dia do ano! 2019! Bem-vindo! Um novo ano aí pela frente, né? Pra gente se encontrar aqui... Bom, gente! Eu tô aqui preparando a nossa comidinha de hoje! Dia agora... De meio-dia, né? Do dia primeiro! Minha sogra vem almoçar! Eu tô fazendo uma... Pra gente eu fiz aqui... Comprei já pronto! Um pernilzinho, né? Já pronto! Já temperadinho! Eu só botei no forno! E fiz um creme... Um creme de abóbora pra minha sogra! Que ela gosta! E aí depois já botei a mesa! Depois que a gente comer... Vamos ficar um pouquinho por aqui descansando! Depois a gente vai sair pra dar um passeiozinho por aí! Olha só aqui nosso pernil, ó! Eu vou virar ele de lado agora! Levar um pouquinho mais! Depois vou botar umas batatas pra assar! E também vou fazer alguma outra coisa ali pra entrante! Tem umas croquetas que eu acho que eu vou fritar pra... Pra... De entrante! Olha que delícia as batatas! Botei um pouco de abacaxi também! Hummm! 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 Eu fiz um brownie de chocolate com nozes! Vou cortar aqui pra ver como que ficou! Olha só como ficou! Molhadinho! Hummm! Acho que ficou bom! Vamos provar! Vem mamã! A gente merendar! Sente ali! Bom gente! Eu queria muito agradecer a vocês pela companhia desse ano que passou! Muitíssimo obrigada! E que sejam bem-vindos todos para esse novo ano que se inicia! Obrigada pela companhia! Por cada mensagem carinhosa que vocês deixam aí pra gente! Pra mim e pra Anker! E eu agradeço o meu nome e o nome dele também! Eu vou finalizando por aqui esse vlog e a gente continua aqui produzindo mais vídeos para esse ano dividir um pouco com vocês aí a nossa vida por aqui, nossas viagens, nossos passeios, nosso dia-a-dia, nossa comidinha e tudo que a gente faz por aqui e tá dividindo com vocês aqui no canal, tá bom? Obrigada! Beijo pra cada um de vocês! Feliz Ano Novo! Seja um ano maravilhoso! Que sejamos mais companheiros, mais parceiros, com mais harmonia, né? O mundo precisa disso, de harmonia, de muita paz! Saúde pra todos! Beijo! Nos vemos no próximo vídeo logo mais! Tchau! Tchau! Tchau!